Ao longo dos últimos 30 anos, tem sido sempre o primeiro a dar a cara nos momentos difíceis. Vai aceitar o pedido de demissão de Paulo Fonseca? Está-me a dar uma notícia. Não aconteceu. Eu não tenho essa informação. Desculpe, você está-me a fazer uma pergunta e você também outra pergunta, que não foi para isso que eu vim aqui, nem é por isso que eu aqui estou. Eu vim aqui para dizer que ninguém do fotógrafo do Porto foge, os ratos é que fogem, ninguém do fotógrafo do Porto altera o seu caminho para sair do estádio ou das instalações do clube e não aceitamos que a polícia nos quisesse obrigar a ir em sentido contrário, contra a mão, para... Permita-me só que coloque a questão de uma outra forma. O técnico disse que ia falar com o senhor... Desculpe, desculpe. Não, não, isso não é verdade, nem vem a questão. O que estamos aqui a tratar é o momento, e acho que é por isso que vocês ficaram aqui para filmar estas coisas, não foi para falar do técnico, que se tiveram o técnico lá dentro. É pertinente, mas então o senhor, olha, o senhor vai se afastar daqui, faz favor, porque se é pertinente falar disso. Mas eu estou-lhe a dizer, o senhor está afastado daqui, compreende, está tudo desclarecido. Obrigado. Está Jorge Nuno Pinto da Costa a não querer para já adiantar nada mais relativamente ao futuro imediato de Paulo Fonseca.